No caso, é interessante, essas cores, né? São tantas cores, cada cor implica uma campanha, é isso, né? A ideia é essa? Correto, isso. A ideia é vincular uma cor a alguma campanha específica de saúde. O setembro, a gente está trabalhando com o setembro lilás, com a prevenção do Alzheimer. O Alzheimer. O Alzheimer, normalmente, é uma doença que a gente associa a pessoa idosa. A ideia é mais ou menos essa, focar no idoso agora, é isso? Isso, é uma doença que ela é mais comum no idoso, principalmente a partir dos 65 anos. E acomete mais mulheres também, é outro fato. Ah, é? Sabia disso, não? Mais mulheres? Mais mulheres do que homens. Os sintomas, assim, principais da esquecimento, é isso? Na verdade, ele começa também com o esquecimento. Mas muitas vezes o idoso, ele começa a ficar um pouco desorientado na questão do tempo. Ele não sabe que dia que é hoje, o dia da semana, do mês. Começa a ter muitas lembranças do passado, a memória recente. Então, ele almoça e esqueceu que almoçou. É mesmo? Tá? E aí vão evoluindo alguns outros sintomas. Alguns idosos ficam um pouco mais irritados, outros mais apáticos. Cada um vai decorrer de uma maneira. Até a velocidade que esses sintomas se apresentam é a piora da doença, depende muito do indivíduo. Agora, para saber, porque muita gente fala assim, ah, a pessoa idosa fica rabugenta. Eu já estou ficando idoso, meu cabelo já está ficando branco. Ah, você está ficando rabugento. Para ele pensar assim, a de rabugentice, quer dizer, é uma coisa assim, do normal do idoso. Para a doença, é difícil de quem é leigo identificar. Precisa de um acompanhamento da área de saúde, não é isso? A família tem que estar muito atenta a essa mudança de comportamento, né? As pessoas, ao envelhecer, elas vão ficando mais seletivas, vai mudando um pouquinho a personalidade. Só que, normalmente, quando isso é patológico, a mudança é muito radical. Sim. Um outro fator também que chama bastante atenção é perder a noção de perigo. Então, você vê, por exemplo, um idoso, quando ele está doente, ele atravessa uma rua sem olhar se tem carro. Então, isso também são sintomas e sinais que essa pessoa vai te dando para que você procure ajuda profissional. Mas, no caso, por exemplo, normalmente os idosos são levados aos médicos pelos filhos, netos, né? Mas, quando é caso de glicemia, de hipertensão, parece que essa área aí é colocada no segundo plano, né? A ideia é colocar isso no primeiro plano, novamente. É isso. A gente precisa que o diagnóstico seja feito o quanto antes. Com isso, medidas são adotadas e o avançar da doença, ele acaba sendo mais lento. Quando a gente tem um diagnóstico muito tardio, esse avançar da doença, muitas vezes, já não tem o recurso para estabilizar. E as pessoas acabam preocupando mesmo com a saúde do coração, do pulmão, e esquece que a gente tem que lembrar da saúde da cabecinha também, né? Pois é, porque eu fico pensando, no caso, por exemplo, identificar Alzheimer é importante por questão de queda, né? Assim, você falou acidente na rua, porque muitas vezes está no banheiro, pode escorregar na cozinha, né? Então, é importante identificar para que possa colocar um aparato em casa até para a segurança da pessoa, por aí. A prevenção para acidentes com os idosos, ela tem que ser tomada para qualquer idoso, doente ou não. O risco de queda é aumentado para a pessoa idosa, independente de ela estar doente ou não. O paciente que tem o Alzheimer, ele fica um pouco mais suscetível a esses problemas, tá? Então, é muito importante fazer uma avaliação periódica. As Unimeds do Estado de Minas Gerais, com apoio da nossa federação, têm programas de saúde do idoso, onde esse idoso é feito uma avaliação médica, ele é acompanhado com uma equipe multiprofissional, então ele vai ter apoio de fisioterapia, de terapia ocupacional, de psicologia, de nutrição, tudo o que for preciso para manter ele saudável. Então, no caso, por exemplo, você citou a Unimed, né? Que é uma operadora conhecidíssima no nosso país, em Belo Horizonte, onde fica a Rede Super. Os idosos que têm Unimed, o que os familiares ou os próprios idosos podem fazer para participar da campanha? É buscar na sua operadora, na sua Unimed local, quais são os programas de promoção e prevenção à saúde que eles têm. Mas no caso, esse promoção e prevenção, tem ginástica laboral, tem acompanhamento nutricional? Como é que é? Quais são as atividades? É feito um plano de cuidados para cada paciente. Ah, é? É individualizado. Estudo de caso. É individualizado. Entendo. Então, cada um vai ter uma série de atividades que estão disponíveis com todos os profissionais da área de saúde. E em cima da avaliação feita com aquele idoso ou com aquela pessoa, é desenvolvido um plano de cuidados. Então, eu vou focar naquilo que ele de fato precisa. Mas aí, Manoel, vem aquela questão assim, ah, mas para que a operadora de saúde vai querer fazer isso? Para a operadora é interessante que o idoso tenha qualidade de vida, que até os custos mesmo daquele idoso ficam menores para ele e para a própria operadora. Porque imagina se sofre um acidente, não é isso? Claro, cuidar da saúde vai ser importante e é bom para todo mundo. É bom para o paciente, que vai ter uma saúde melhor, uma qualidade de vida. É bom para os familiares, né? Porque quando um idoso desse sofre uma queda, que tem que operar, é aquele plantão no hospital, aquela confusão toda. É horrível. E para a operadora, por quê? O custo em prevenção é muito menor do que o custo de trabalhar com uma doença. Então, até profissionalmente, tecnicamente, para a operadora é uma medida inteligente. Porque além da questão de pensar no ser humano, pensa-se também na questão da infraestrutura. É muito menos infraestrutura que tem que estar envolvida. No caso, então, por exemplo, um idoso que tem um peso acima, ele vai ter um tratamento para isso. Uma idosa, por exemplo, que tem o xoporose, vai ter um tratamento para isso. A ideia é essa. Isso, a ideia é essa. É focar naquilo que, de fato, aquele indivíduo precisa. Nós vamos cuidar dele como um todo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.